Muito prazer senhoras e senhores Só que o domingo, esse domingo foi tão lindo Puro calor, e eu ligado com você Até seguir no Instagram pra saber qual vai ser Antes de me correr, já deixei tudo claro Sou complicado e apegado E ainda tenho porcentagem de safado É só ligar os fatos, melhor tomar cuidado E aí? Vai me dando corda E rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca, a gente se apega e não se solta Depois eu até volta Pensar na proposta Pra não se perder Vai me dando corda E rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca, a gente se apega e não se solta Depois eu até volta Pensar na proposta Eu tinha tudo pra não ir Ou por a sorte te conheci nesse domingo E esse domingo foi tão lindo Tantos amigos em comum Mas nunca vi você sambando em lugar algum Só no domingo E esse domingo foi tão lindo Puro calor, e eu ligado em você Até seguir no Instagram pra saber qual vai ser Antes de me mover, já deixei tudo claro Sou complicado e apegado E ainda tenho porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Oh, 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 oh Vai dando porta, que rapidinho eu tô batendo nessa porta A gente brinca de ser até que não se solta Depois não tem volta, pensa na proposta Pra não se perder Vai dando porta, que rapidinho eu tô batendo nessa porta Vindo na sua porta Depois não tem volta, pensa na proposta Eu peço com você Sabe, sabe que meu família já bate Gratidão, gratidão, gratidão é pena pra você Tem outras ruas por aí Eu fui tentar me aventurar Só que te substituir É mais difícil que grego entrar ali Então quem sabe eu vou pra ir Ou de repente vem pra cá Vem, eu peço algo pra comer Sobremesa a você Pra recordar quanto era bom demais Bom demais a conta da vontade de rever Os milagres que seu corpo da toalha faz Quando sente o jeito que ele deve ser dogado Gostava, murcha e debater Sobre filme, série, sambas e religião Todo mundo na balada e a gente na TV Espremidos no seu pau, no colchão, no chão Eu sei que lembrar vai doer Mas chega o que eu posso fazer Como eu vou fazer Se eu ainda balanço por você Como eu vou fazer Se eu ainda balanço Como eu vou fazer Se eu ainda balanço por você Em outras ruas por aí Eu fui tentar te aventurar Só que te substituir É mais difícil que grego entrar ali Então quem sabe eu vou pra ir Vou de repente e vem pra cá Vem, que eu peço algo pra comer Sobremesa a você Pra recordar quanto era bom demais Bom demais a conta da vontade de rever Os milagres que seu corpo da toalha faz Quando sente o jeito que ele deve ser dogado Gostava, murcha e debater Sobre filme, série, sambas e religião Todo mundo na balada e a gente na TV Espremidos no seu pau, no colchão, no chão Eu sei que lembrar vai doer Mas digo o que eu posso fazer Como eu vou fazer Se eu ainda balanço por você Se eu ainda balanço por você Como eu vou fazer Se eu ainda balanço Se eu ainda balanço Como eu vou fazer Se eu ainda balanço por você Me explica, meu bem Como eu vou fazer Se eu ainda balanço Quem não me gosta desse fato de ver Se eu ainda balanço Se eu ainda balanço Se eu ainda balanço Se eu ainda balanço Como eu vou fazer Se eu ainda balanço por você Como eu vou fazer Se eu ainda balanço Obrigado, Deus, por isso Pois é, boa Aí Alô, Matheus, seu nome, Muzinho Faz um presente nosso, André Tamo junto, meu irmão Tô adorando ter um caso sério Ser o predileco de uma só mulher Dividir as contas, dividir o teto Hoje eu tô completo com meu baby care E todo dia eu grito pra esse mundo Que esse vagabundo enfim se ajeitou Minha família tá cheia de orgulho Porque finalmente me encontrei no amor E a felicidade bateu na janela Minha rapaziada se amou na dela No samba eu vou com ela Por que é que eu vou com ela? Ela chega comigo, pega junto e também gera E a felicidade bateu na janela Minha rapaziada se amou na dela No samba eu vou com ela Por que é que eu vou com ela? Ela fecha comigo, chega junto e também gera Eu tô adorando ter um caso sério Por ser o predileco de uma só mulher Dividir, quero ver o teto nesse sul E todo dia eu grito pra esse mundo Que esse vagabundo enfim se ajeitou Minha família tá cheia de orgulho Porque finalmente me encontrei no amor Minha felicidade bateu na janela Minha rapaziada se amou na dela Minha rapaziada se amou na dela No samba eu vou com ela Por que é que eu vou com ela? Ela fecha comigo, chega junto e também gera Chega junto e também gera Minha rapaziada se amou na janela Minha rapaziada se amou na dela No samba eu vou com ela No samba eu vou com ela Ela fecha comigo, chega junto e também gera Minha felicidade bateu na janela Minha felicidade bateu na janela No samba eu vou com ela Nela fecha comigo, chega junto e também gera Na felicidade bateu na janela Minha rapaziada se amou na janela Muteca eu vou com ela Ela fecha comigo, checa de vida, deixa eu ver Lalaia, 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 lalaia Tô adorando ter um caso sério Ser o predileto de uma só mulher Gratidão Pra todos os cachaceiros do Brasil, pra quem gosta de uma cerveja Cheiro de cerveja pra vocês Alô, não se viu, Alô, Braga E me beija Só não repara nesse cheiro de cerveja Me deixa Eu ter a chance de me desculpar E nunca mais vai viver naquele bar Bebendo todas as odiadas de mulher Quero cumprir com os objetos do altar Estou disposto a fazer o que quiser Qualquer proposta indecente eu vou negar Mesmo que eu disse o meu desejo Eu fico em casa pra sentir teu cheiro Não bebo vácuo pra beber teu beijo Mesmo que você diga não Eu insisto Mesmo sem o seu perdão Mesmo sem o seu perdão Eu não desisto Se você só quer pegar E fugir ou vacilar Se você não tem Amor suficiente pra me perdoar Ouça a minha explicação Me doa esse bastão E doa esse bastão Só quer voltar Abre a sua porta E me beija Só não repara nesse cheiro de cerveja E deixa Eu ter a chance De me desculpar E nunca mais vai viver naquele bar Nunca mais Eu tenho a paz Ondeado de mulher Quero cumprir com os objetos do altar Estou disposto a fazer o que quiser Qualquer proposta indecente eu vou negar Mesmo que eu disse o meu desejo Eu fico em casa pra sentir teu cheiro Não bebo vácuo pra beber teu beijo E nunca mais vai viver naquele bar Nunca mais Nunca mais Nunca mais Estou disposto a fazer o que quiser Qualquer proposta indecente eu vou negar Mesmo que eu disse o meu desejo Eu fico em casa pra sentir teu cheiro Não bebo vácuo pra beber teu beijo Lalaia 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 Intimidade, nosso sumo deixa a parte de verdade Sereno nós fizemos faculdade Vem que atravessar a ponte da cidade Nossa onda é alagar Intimidade, nosso sumo deixa a parte de verdade Sereno nós fizemos faculdade Vem que atravessar a ponte da cidade Nossa onda é alagar Agiliza aí, que hoje é dia de pagode E a nossa noite tá por conta do ator Com a gente ninguém pode Traz tônica com o dia que vai começar nosso sacode Ape no manjo, pega a viola Que daqui a pouco se explode Deixa a pede que não se entregue pra gente lá Esquece que é só um aquece Você vai querer ficar Quando o samba começa a intimidade Nosso sumo deixa a parte de verdade Sereno nós fizemos faculdade Vem que atravessar a ponte da cidade Nossa onda é alagar Intimidade, nosso sumo deixa a parte de verdade Sereno nós fizemos faculdade Vem que atravessar a ponte da cidade Nossa onda é alagar Agiliza aí, que hoje é dia de pagode E a nossa noite tá por conta do ator E a nossa noite tá por conta do ator Nosso sumo deixa a parte de verdade A gente tá por conta do ator A gente tá por conta do ator A gente tá por conta do ator Você chegou e organizou o bagunçado Deu presente ao meu lado A gente tá por conta do ator Apagou o passado E dando cor Já ilustrou o meu futuro Com você eu de fato Já me sinto seguro Só pra confirmar Eu vou financiar Brincada de uma vez Pra gente sossegar Da vida de rolê Agora é tudo com você Você e eu Pra finalizar Já sei o que fazer Um lindo cor do sol Não bate o nenê A gente vai casar Sem medo de se arrepender Não vai, vem, vem cá Eu quero te mostrar Que eu sou seu redentor Não vai faltar amor Não vai, vem, vem cá Vem, vem cá Quero te provar Que eu sou seu redentor Não vai faltar amor Não vai faltar amor Você chegou e organizou o bagunçado Deu presente ao meu lado Apagou o passado E dando cor Já ilustrou o meu futuro Com você eu de fato Já me sinto seguro Só pra confirmar Eu vou financiar A entrada de uma vez Pra gente sossegar Da vida de rolê Agora é tudo com você Você e eu Eu e você Pra finalizar Já sei o que fazer Um lindo cor do sol Não bate o nenê A gente vai casar Sem medo de se arrepender Vem, vem, vem cá Eu quero te provar Eu quero te provar Que eu sou seu redentor Não vai faltar amor Vem, vem, vem cá Eu quero te provar Eu quero te provar Eu quero te provar Que você é redentor Não vai faltar amor Não vai faltar amor Oh, 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 oh Você é minha sexta na segunda, é o meu verão em pleno inverno A minha sensata mais maluca, você é o meu céu, meu inferno É a minha mulher maravilha, e eu sou seu homem de ferro A minha pimenta mais ardida, um lindo jardim no meu deserto Eu amo quando você vem, com esse olhar que nem sabe o poder que tem O cheiro que me faz refém, assim eu vou além, sempre fico sem E isso é sensacional, não dá pra explicar o astral que você tem Eu me sinto muito amável, fico na divisa, entre o mal e o bem Não quero acordar do sonho, que é te saciar na cama Viciar no meu ouvido, você dizendo que me ama Quero te abrigar com o vento, provocar o teu sorriso Me prender nos seus cabelos, viver feliz contigo Você é minha sexta na segunda, é o meu verão em pleno inverno A minha sensata mais maluca, você é o meu céu, meu inferno É a minha mulher maravilha, e eu sou seu homem de ferro A minha pimenta mais ardida, um lindo jardim no meu deserto Eu amo quando você vem, com esse olhar que nem sabe o poder que tem O cheiro que me faz refém, assim eu vou além, sempre fico sem E isso é sensacional, não dá pra explicar o astral que você tem Eu me sinto muito amável, fico na divisa, entre o mal e o bem Não quero acordar do sonho, que é te saciar na cama Viciar no meu ouvido, você dizendo que me ama Quero te abrigar com o vento, provocar o teu sorriso Me prender nos seus cabelos, viver feliz contigo Não quero acordar do sonho, que é te saciar na cama Viciar no meu ouvido, você dizendo que me ama Quero te abrigar com o vento, não quero acordar do sonho Me prender nos seus cabelos, viver feliz contigo Medra filosofal pra vocês Gabrielzinho e virou zoeira Virou zoeira e gabrielzinho 200k Flor, você brotou no meu jardim e me desabrochou Tive que ir atrás dos pergaminhos, feito estourador E no seu sumário, todos os atalhinhos Pra te ver chegando nos meus braços, tipo um redentor Ouça, despedalando seu corpo, eu tiro sua roupa Vem pra regar meu caminho, eu deixo com a boca Vem me quer, não me quer, quero te colher do pé Se você quiser mulher, tenho a vida toda Espedalando seu corpo, eu tiro sua roupa Vem pra regar meu caminho, eu deixo com a boca Vem me quer, não me quer, quero te colher do pé Se você quiser mulher, é natural A sintonia é clima sensacional Aquela mina, pedra filosofal Da minha vida, ela é rima, combina com o meu astral Isso é magia, é natural A sintonia é clima sensacional Aquela mina, pedra filosofal Da minha vida, ela é rima, combina com o meu astral Isso é magia O flu, você botou no meu jardim e me desabruxou Tive que ir atrás dos pegaminhos, feito historiador Aqui nos seus marinhos, todos os atalhos Pra te ver chegando nos meus braços, tipo um redentor Ouça, despedalando seu corpo, eu tiro sua roupa E pra regar meu caminho, eu deixo com a boca Vem me quer, não me quer, quero te colher do pé Se você quiser mulher, tem uma vida toda Despedalando seu corpo, eu tiro sua roupa E pra regar meu caminho, eu deixo com a boca Vem me quer, não me quer, quero te colher do pé Se você quiser mulher, é natural A sintonia é clima sensacional Aquela mina, pedra filosofal Da minha vida, ela é rima, combina com o meu astral Isso é magia, é natural A sintonia é clima sensacional Aquela mina, pedra filosofal Da minha vida, ela é rima, combina com o meu astral Isso é magia, é natural A sintonia é clima sensacional Aquela mina, pedra filosofal Da minha vida, ela é rima, combina com o meu astral Isso é magia, é natural A sintonia é clima sensacional Pedra filosofal Na minha vida, ela é rima, combina com o meu astral Isso é magia Muito obrigado, senhores, muito obrigado, senhoras Muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Valeu pela hora Valeu, 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 valeu Muito prazer, Gabrielzinho, tá bom? Gabrielzinho Tchau, 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 tchau Obrigado.